1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Está fazendo a melão Que nosso lado desmoronou Meu sabiá, meu violão, eu me cloei de seu zão, foi tudo o que ficou, ficou. Oh, lá machucar meu coração, está fazendo amém, meu amor, que no sonar desmoronou. Meu sabiá, meu violão, eu me cloei de seu zão, foi tudo o que ficou, ficou. Oh, lá machucar meu coração, quem sabe não foi, é melhor eu nasci. Melhor pra você e melhor pra mim, a vida é uma escola onde a gente precisa aprender. Paciência de viver pro nosso rei, está fazendo amém, meu amor, que no sonar desmoronou. Paciência de viver pro nosso rei, está fazendo amém, meu amor, que no sonar desmoronou. Paciência de viver pro nosso rei, está fazendo amém, meu amor, que no sonar desmoronou. Amém. 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 Amém.